Oi vocês amigos, eu sou a Jéssica e sejam muito bem-vindos ao meu canal O vídeo de hoje eu finalmente vim trazer pra vocês um vídeo que vocês me pedem assim, muito, todos os dias Ainda mais depois que eu comecei a postar as fotinhas criando ou imitando fotos Tumblr Vocês perguntaram pra mim qual era o efeito que eu usava Então o vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês como eu edito minha foto em estilo Tumblr Que é a maneira que eu acho que fica legal pro meu feed Bom, esse vídeo é especialmente indicado pra Alice Alexandra Ela me pediu muito esse vídeo há muito tempo atrás e eu falei pra ela que eu ia trazer Só que eu não tava conseguindo trazer pelo fato de eu não conseguir achar um gravador de tela do iPhone Os que eu achava não dava, não salvava, não dava problema E graças ao funinho eu consegui esse gravador aqui, então vai ficar melhor pra vocês, tá bom? O aplicativo então que eu uso é o PixArt, tá? E o Instagram, somente isso Ninguém acredita, mas é PixArt é esse daí, ó, que eu tô abrindo pra vocês, tá? E eu vou mostrar como que é o efeito que eu uso nas minhas fotos Então vamos lá, ó Inicialmente ele é assim, tá? Aí às vezes fica aparecendo umas propagandas chatas Que você às vezes tem que até fechar o aplicativo e abrir de novo Mas, né, fazer o quê? Nada que é bom É perfeito Então vamos lá Ó, eu vou pegar uma da foto que eu tirei hoje, tá? É, vocês vão ver que a iluminação tá fraca A foto tá escura Então eu vou mexer na iluminação Vou pegar essa foto aí E vou... Vamos ver o que eu vou fazer nela Eu vou dar uma cortada nela Informando o Instagram, então Eu não queria cortar tanto assim, né? Porque eu queria pegar o cenário do lado Mas vai ter que ser assim Eu vou pegar... Vai ter que ser assim porque é em relação ao feed Que essa foto eu vou postar Depois eu vou editar ela pra postar um vídeo Então não precisa cortar tanto Mas enfim Eu vou vir em ferramentas Ajustar Aí, ó, brilho Eu vou aumentar mais um pouco Porque eu sei que o efeito que eu vou usar Ele vai escurecer a foto Então precisa de brilho Então eu vou usar esse... É, vou clarear Eu vou vir em efeitos E o efeito... Gente, tem vários efeitos Olha esse Esse é bem que tem um dor também Bem bonitinho Mas o que eu gosto de usar É esse daqui Ele chama drama Então eu vou usar ele Só que eu tô achando que eu clarei muita foto Então eu vou lá E vou tirar um pouco do brilho dela Vamos ver se vai adiantar, né? Aí, gente, ó Eu acho que esse efeito fica bem tumblr E fica legal Não tem segredo nenhum Então eu coloco a borda É... Porque lá no meu Instagram Eu tô colocando as fotos com as bordinhas Então eu vou e coloco a bordinha aqui E salvo Olha a propaganda que eu falei pra vocês Que houve Depois que a propaganda passou A gente aperta salvar Aí... E pronto Já tá na galeria, gente É isso É muito simples O jeito que eu edito no PixArt PixArt Tem como fazer outras coisas Muitas coisas Eu vou trazer pra vocês, tá bom? Também Mas a água do foco é o quê? É como eu edito, né? Então agora vamos no Instagram, tá bom? Instagram É... Vou pegar essa mesma foto Que eu editei lá Vamos lá Vou pegar outra Eu tirei uma outra também Um pouco parecida É... Avançar Vamos ver O efeito que eu amo usar Em... Que dá um efeito Tumblr É esse... Gingham Que tá... É o terceiro, tá bom? Eu acho ele com um efeito bem Tumblr Bem legal Porque todas as fotos que tem Um fundinho bem cinza Esbrançado É legal pra você usar Como efeito Tumblr Mas enfim Eu vou tirar de novo E vou no brilho, tá? Eu vou tentar ajustar o brilho dessa foto Vou clarear mais Aí também Aqui no editar Tem cor Eu uso muitos efeitos aí também Olha Eu achei isso que tá muito forte Mas você tem como regular Ó, menos Fica bem Tumblr Fica rosinha Se você tá usando seu feed mais rosinha Você pode deixar esse É... Tem como aumentar, tá vendo? E diminuir É... Tem como deixar, ó Meio azulado Verde Mas tem como você tirar a intensidade Nessa parte do lado das sombras Que tá escrito Destaque Fica legal também Porque a parte mais clara da foto É onde que vai ficar com a corzinha Então se você tá deixando seu feed colorido Eu acho que nessa opção aqui Nessa área É bem legal Igual eu falei pra vocês Eu tô usando mais aquele É... Do PixArt Bom Se você não quiser colocar nada Eu adoro Esmaecer a foto Que você deixa ela com esse tom aí, ó Tá vendo, ó Mais branco Então eu coloco um pouquinho aqui, ó De esmaecer E vou em contraste Ó Fica um negócio bem legal E depois eu vou em vinheta Que é pra ficar uns fundinho, ó Aí tem como esmaecer mais, gente, ó Fica um efeito bem Tumblr Então, é... Quanto mais apagadinha a foto Eu, na minha opinião, acho Que fica bem mais Tumblr E bem mais fofinho, tá bom? É... Vou tentar editar mais uma foto aqui pra vocês Que eu tirei No... No Instagram, tá bom? Então vamos lá Vou editar Essa daqui Essa daqui tá bem legalzinha, eu acho Ó, vamos lá Vamos tentar editar essa Eu vou mexer então um pouquinho no brilho, tá? Eu acho que ela ficou um pouco escura Cadê o brilho? Aqui Então aqui, ó Mexi no brilho E agora Vamos lá nos filtros Eu vou ver, ó Esse daqui eu já gostei Eu acho que fica bem Tumblr também É... Vamos ver se a gente consegue achar algum outro legal aqui Gente, eu só vou fazendo isso Eu vou mudando tudo aqui no Instagram mesmo, ó Se eu não quero esse Eu venho editar Eu vou em cor Destaque Tá vendo, ó Que bonitinho esse efeito Esse rosinha Esse roxinho Vamos ver o rosa O rosa ficou um efeito mais bonitinho ainda Mas acho que eu gostei mais do roxo Eu vi em destaques, ó Sombras É as partes mais escuras Que vai pegar cor Olha aí, ó No caso Tá vendo? As partes mais escuras Ficou roxo Esse efeito ficou legalzinho Só diminui um pouco, ó Fica bacana Gostei Mas eu prefiro mais natural Aí, ó Nos destaque É as partes mais claras Que vai pegar cor Então Olha esse efeito, gente Aqui tem o fio de verdinho Que legal Tá vendo, ó Eu vou deixar esse roxinho Porque eu me apaixonei por esse Eu achei que ficou bem Tumblr Aí agora eu vou também esmaecer um pouco Esmaecer, ó Ó, eu esmaeci um pouco E eu colo um pouco de vinheta Porque eu acho que fica bem legal Um cantinho Pronto, gente É isso Não tem segredo nenhum É Eu mexo mais aí no PixArt Que eu falei E mexo bastante no Instagram Só esses dois que eu uso Sem nada Mas é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Clique em gostei Que eu venho trazer Como eu faço Minhas miniaturas do Canal Como eu faço a minha capa Porque é tudo por esse aplicativo aqui Tá bom, gente? No PixArt Mas é isso Espero que tenham gostado Clique em gostei se gostou Não se esquece de se inscrever no canal E me seguir nas redes sociais Vai estar aparecendo por aqui, tá bom? Principalmente no Instagram Que eu estou sempre por lá Mas é isso Um beijo pra vocês E tchau Até o próximo vídeo